Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Cidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Passou a noite toda em oração e escolheu doze dentre os discípulos aos quais deu o nome de apóstolos. O Senhor é muito bom para com todos. Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo e a todos nós perdoou os pecados. Meus amados irmãos e irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós somos chamados a levar uma vida fundamentada em nosso Senhor Jesus Cristo e em seus ensinamentos. Este é o apelo que a liturgia da palavra de hoje nos faz. Que nós precisamos fundamentar a nossa vida em Cristo e em seus ensinamentos. Na liturgia de domingo, nós trabalhamos a primazia de Deus em nossa vida, o primeiro lugar. E hoje, nós somos chamados a buscar Jesus Cristo e seus ensinamentos como fundamento para que nós possamos trilhar um caminho de santidade segundo a vontade de Deus. Mas, para que isso seja possível, é preciso ter uma vida de oração ativa. Por quê? Pois a oração é combustível para a nossa caminhada, para a nossa fé. É combustível para a nossa espiritualidade. Uma espiritualidade sem oração deixa de ser uma espiritualidade. Como que você vai ter uma intimidade com Deus se não há vida de oração? Como que você vai dialogar com Deus se você não reza? Como que você espera ouvir e escutar a Deus se você não busca na oração, na adoração, na vivência plena da Eucaristia? E a palavra de hoje, o Evangelho de hoje, nos mostra que Jesus subiu a montanha e passou a noite toda em oração. Jesus, sendo Deus, sendo filho de Deus, ele precisava rezar? Não. Ele já tinha uma intimidade com o seu Pai por ser homem e Deus. Por ser filho de Deus, já existia esta ligação com o seu Pai. Mas ele nos mostra em diversas partes do Evangelho que é preciso se retirar e se colocar em oração. E hoje, diante da escolha dos doze, ele sobe o monte e passa a noite toda em oração. O que nós devemos aprender com isso? Diante das nossas escolhas, diante das nossas decisões, para que nós possamos tomar uma decisão correta, acertada em Deus, é preciso rezar antes. nós não podemos agir com impulso, mas é preciso rezar para que nós possamos tomar uma decisão coerente. Veja, Jesus, ao escolher os doze, antes ele sobe ao monte para ter um diálogo com o seu Pai. E Jesus escolhe, escolhe doze homens, entre eles, trabalhadores braçais, pescadores, zelotas, até mesmo um traidor. Veja, o chamado de Jesus para cada um destes homens foi igual. Cada um deles teve a mesma chance de conversão, mas nem todos souberam acolher, nem todos buscaram ouvir e acolher a proposta de Jesus porque tinham planos pessoais, não abandonaram seus planos, principalmente Judas, o Iscariotes. Ele achou que Jesus iria pegar na espada, achou que Jesus iria tomar o trono. Infelizmente, isso ainda é comum em meio à teologia da libertação. se busca uma espiritualidade desencarnada, se busca viver uma caridade sem fé, se busca tratar e cuidar do pobre de uma forma não sei até quando ou como eles cuidam desta realidade. É uma crítica mesmo e deixam aquilo que é o essencial de lado. Uma espiritualidade sem Cristo uma espiritualidade onde Deus não tem a primazia é uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade falsa que não leva aqueles que necessitam ao encontro de Deus. Veja, meus amados irmãos, havia dentre os discípulos, os apóstolos, um desonesto e um traidor. E nós fazemos parte dos outros onze que acolheram a proposta de conversão de Jesus e que colocaram e que colocam como primazia a Deus, que colocam Jesus no centro da sua vida ou nós agimos como Judas, o Iscariotes. Nós buscamos diariamente uma intimidade com Deus na oração pessoal, no encontro com Deus, na Eucaristia, na adoração ou nós simplesmente agimos como que se Deus não existisse. Veja, a todos nós Deus nos dá a mesma chance de conversão e de participação na construção do seu reino e cabe a mim Padre Leandro acolher ou não e a você acolher ou não esta proposta de redenção de salvação conosco ele faz esta esse mesmo chamado que ele fez aos doze e nós somos chamados muitas vezes a subir ao monte porque veja o apóstolo Paulo recorda que quem assumiu a missão de Cristo isto é quem o aceitou verdadeiramente deve se esforçar para ser coerente com este propósito e procurar edificar sua vida a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo mas infelizmente hoje são nos trazidas muitas outras propostas muitos surgirão surgirão apontando falsas ideologias ideologias que levam a mutilação do corpo a ideologia que leva a pessoa a viver um transtorno de identidade ideologias políticas ideologias falsas que lutam contra a vida e contra o ser humano e por isso nós que assumimos a fé católica somos chamados a trazer Deus como primazia ou seja amar a Deus sobre todas as coisas trazer Deus em primeiro lugar trazer Jesus como centro da nossa vida como Senhor como libertador quem tem sua vida fundamentada em Jesus Cristo leva a exemplo dele uma vida de oração e sem oração não há santidade de vida se você quer trilhar um caminho de conversão um caminho de santidade é preciso romper com as coisas do mundo com aquilo que nos afastam de Deus e buscar trilhar um caminho de oração diária constante e deixar que Deus adentre na nossa vida e nos conduza até mesmo diante das nossas decisões é preciso se retirar e se colocar em oração que bom que se todo católico pelo menos uma vez ao ano fizesse um retiro para ouvir e acolher de Deus aquilo que é a sua vontade que bom que se nossas comunidades nas nossas paróquias fizessem um retiro um momento de oração para escutar a Deus mas infelizmente hoje se prefere cultuar a tecnologia e as falsas ideologias do que é o próprio Deus e aqui está um dos deuses falsos que muitos idolatram o smartphone acaba se tornando uma idolatria as redes sociais até mesmo buscando uma idolatria pessoal onde você possa ser adorado onde você possa ser curtido e se esquece de viver verdadeiramente a fé e o evangelho e depois como desculpa eu não tenho mais tempo para rezar e por isso nós vemos tantas decisões indo por água abaixo porque nós não colocamos a nossa confiança em Deus que hoje nós possamos diante deste chamado que Deus nos faz de buscá-lo em primeiro lugar de trazer Deus como primazia da nossa vida de trazer Jesus como centro que nós possamos escutar fazer um bom exame de consciência e buscar trilhar esse caminho de conversão e de santidade louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play tchau m m